É um produto de descaminho, né, oriundo do Paraguai, que estavam ali vários aparelhos celulares, né, e a bateria desses celulares e a carga toda avaliada juntamente com os dois veículos utilizados ali, em torno de 150 mil reais. Onde é que foi essa apreensão? Em que trecho da rodovia? Bem, a abordagem efetuada pelo GRAER foi entre a cidade de Morrinhos e Piracanjuba, na GO 147, e, finalmente, conseguimos abordar um dos veículos e já tínhamos informação do outro veículo que estaria mais à frente, foi conseguido a abordagem do mesmo aí, já na cidade de Piracanjuba. Ou seja, e eles tentaram esconder esse material no forro do carro? Sim, não era a primeira vez que ele faz esse tipo de viagem, né, trazendo produtos ilícitos, inclusive a primeira informação que nos foi repassado, que seria uma carga de armas e drogas, mas, por fim, descobrimos aí que era, na verdade, o crime de descaminho cometido pelos mesmos. Ou seja, a maioria da carga aí era de celulares, né? Sim, cerca de, na verdade, foram 63 aparelhos celulares, cerca de 500 baterias e alguns mais eletrônicos, que trouxeram os dois veículos. A origem ou paraguaia? Sim, eles já eram, essa rotina deles de viagem ao Paraguai, ela já era costumeira, então a gente recebeu a denúncia aí, e juntamente com as Forças de Segurança Pública, a Genarque, da Polícia Civil do Sétimo Regional, e o grupo de operações penitenciárias, da agência penitenciária, compartilhou a informação conosco, trabalhamos em conjunto e conseguimos chegar à apreensão desses produtos ilícitos. É, olha aí, mais um resultado de um compartilhamento de informação que trouxe resultado, aliás, o Graé denúncia, o número está aí na tela, né? Você que tem alguma informação, sabe a suspeita de alguém, sabe de alguém que está envolvido com o crime, pode passar a informação através desse número que está na tela, né, Tenente? Sim, nós reforçamos esse número que é o 996566618, e essa parceria com a sociedade de bem é muito importante para o desempenho do nosso serviço, então, o cidadão faça a denúncia, faça através de ligação ou até mesmo de mensagem via WhatsApp, que atenderemos dentro da nossa possibilidade. Aí, manda localização, fotos, imagens, informações que você tem sobre criminosos agindo aqui em Goiás, que essas informações serão levantadas aí e a galera do Graé vai atrás também, né? Tenente Jorge Augusto, muito obrigado aqui pelas informações, mais uma vez, parabéns pelo trabalho, boa tarde para vocês. Muito obrigado, Larson, boa tarde, estamos sempre à disposição.